Muito bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Esse aqui é mais um análise de blog. É um quadro bem legal que eu coloquei aqui no canal, onde eu analiso os blogs de vocês, os inscritos. Se você quer ter seu blog analisado por mim, pelos meus critérios que eu vou explicar aqui, mande um e-mail pra mim. Tá na descrição o meu e-mail. E explique um pouco sobre o objetivo do seu blog e um pouquinho da história dele, né? Se você já foi aprovado, reprovado no Google AdSense ou se você quer ou não ser monetizado por ele, tá bom? Agora vamos bater no computador pra você conhecer o blog de hoje e também os meus novos critérios. Olha só, o blog é do Fernando Muller Jr., tá? Ele mandou aqui a URL e ele falou que foi reprovado, tá bom? No Google AdSense devido a conteúdo de baixo valor. Conteúdo de baixo valor geralmente é quando você posta mais do mesmo. Por exemplo, uma receita. É um conteúdo de baixo valor. Pro Google é um conteúdo quase que fútil, né? Tô dizendo que o seu conteúdo é assim, tá bom? Ele entende que é um conteúdo fútil e tem muito na internet e não tem nada de novo. Então, o seu conteúdo tem que ser mais enriquecido. Só por isso aqui. Só por olhar isso aqui, tá bom? Aqui tá o endereço. Ele fala que depois que foi reprovado, já fez várias modificações, tá? Criou parte de termos de uso e um monte de coisa aqui. Nós vamos ver. Colocou em duas línguas, tá? Um descrição do SEO para categorias, etc. Muito bom reformular as páginas de contato, ok. Vamos ver isso na prática, né? Além de tudo, venho trabalhando em torno do SEO, off-page, no momento em andamento. Reformulação dos posts, trabalhando no SEO dos posts, tentando obter backlinks. Trabalhando também em criar artigos e não ter categorias com menos de seis artigos. Muito bom. Também quero deixar alguns artigos engatilhados para quando solicitar a aprovação ter boa constância. Exatamente. Sabe o que acontece muito? Tanto para você, Fernando, quanto para quem estiver meio assistindo aqui. As pessoas criam 30 artigos e mandam para aprovação. E elas param. Aí, às vezes, fica 15 dias lá, 30 dias e não tem um artigo. Aí, o Google pensa, ah, está querendo só me manipular. Então, você continue mantendo consistência. Três por semana, um por semana, um por dia, que é o que eu indico um por dia. Continue sempre na mesma consistência. Vamos lá conhecer o blog. Primeiro, né? Eu vou mostrar aqui a minha... Eu vou raciocínio para me analisar os blogs, tá bom? Aqui, eu vou fazer essa análise, tá? Eu vou olhar se tem uns cookies, tá? Que é preciso, é obrigatório. A home, eu vou olhar a composição, a navegação, o head e o footer. Eu vou olhar os cards do padrão para os ports. Os cards são os loops, tá? Eu vou te mostrar agora, aí você vai entender melhor. As páginas obrigatórias, contato sobre políticas e termos. Só essas quatro, o resto não é obrigatório. Conteúdo dos artigos, né? Estrutura, a formatação e o SEO. Nós vamos ver se tem autoria e também redes sociais, que é importantíssimo. Se funciona bem no mobile e se está aprovado no PageSpeed, que é questão de otimização. Ele também observa o SEO. E também, ela é o Core Vitals, né? Na verdade, que são vários itens para que o seu site fique legal, tá bom? Então, vamos lá. Tem mensagem de cookies? Vamos ver. Na hora que entra, já está aqui a mensagem de cookies com o link para a política de cookies. Muito bom. Eu vou aceitar. Ótimo. Então, já temos aqui um critério. E agora, eu olho o blog antes, tá? Eu estava fazendo assim, meio que espontâneo. Só que isso é ruim para vocês. É bom para mim, porque eu vou vendo na hora, eu vou descobrindo. Mas, para vocês, fica muito repetitivo algumas coisas. Então, eu percebi isso na edição dos meus vídeos. E eu tentei corrigir agora. Até o vídeo vai ficar menor, mas conciso. Tá bom? Então, vamos lá para a Home. Vamos ver sua composição aqui. Quando eu entro aqui, eu já vejo aqui a logo. Eu não gosto de logo com texto muito assim, tá? Eu preferia o texto ficasse menor no meio, tá? Mais horizontal. Mas, até aí, está tudo bem. Aqui, nós temos os... Eu pontuei, tá bom? Algumas coisas do seu. Especificamente do seu. Ó, a Home. O Header pode melhorar. Hover nas categorias e redes sociais. Por quê? Olha essa barra aqui de cima. Tá vendo? Essa barra cinza. Tem só as redes sociais. É como se você não estivesse aproveitando o espaço. Aqui em cima, eu podia ter alguma coisa. Ou você tirar essa barra. Eu tiraria. Porque essas redes sociais, como você está utilizando no sidebar, eu colocaria na sidebar ou no rodapé. Tá bom? E as categorias, você passa o mouse. Olha o hover. Está da mesma cor do fundo. Isso aqui atrapalha a navegabilidade. Isso aqui é muito ruim. O Google odeia isso aqui. Ah, então melhora. E também esse texto está muito pequeno. Põe um pouquinho maior a fonte. Ok? E aqui só tem nisso, categorias. Aqui a multilinguagem, que não importa. Não faz diferença para o AdSense. Mas o mesmo problema do hover. E o botão para o LinkedIn, né? Eu acredito que você colocou o LinkedIn aqui por questão de parcerias ou negócios, né? Ok. E lá em cima tem um pesquisar. Que está escondido. Eu, se você quiser um conselho, tira essa barra daqui. Tá? Ok? Compartilhamento e acesso. Olha só. Cada post você pôs aqui um monte de compartilhamento. Ó. Ó. Cada post tem seu próprio compartilhamento. E tem aqui também. Excesso de compartilhamento. Você, não sei se você sabe, mas isso aqui pesa muito na hora de carregar o site. Tá? Então, tira. Ou deixa só em cada post. Ou deixa só aqui na esquerda. Eu deixaria somente esse flutuante aqui na esquerda. Redes sociais repetitivas. Como assim? Olha só. Você tem as redes sociais aqui em cima. Algumas. E lá embaixo você tem de novo. Olha aqui. E meio que solto, né? Isolado. Tá tipo o layout quebrado aqui. Ou você fez assim mesmo, tá? Tá sem espaço aqui. Um por dois. Pra essa parte aqui do em alta. Tá bom? Categoria principal em oculto. O que que é isso? Ó. Categoria. Tá vendo? Eu, na verdade, deixaria as categorias. Tiraria esse LinkedIn. Categorias e as redes sociais. Pronto. Só isso. Ou pesquisar. O que eu pesquisar é bom estar aqui em cima. Porque ele tem que se repetir em todas as páginas. O que eu falei? Ó. Pesquisar escondido, né? Tá aqui. Aí ele tá aqui embaixo também, ó. Só que a pessoa tem que rolar a página, né? Pesquisar, ele é muito importante. E o Google gosta também. Então, deixa ele aqui em cima. Ah, meu saco. Mas aí, meu marketing é melhor. É pra... Pro marketing sim, mas pro Google AdSense não. Deixa aqui em cima o pesquisar. Tira daqui, tá? Ou deixa aqui do lado do LinkedIn. O botão de pesquisar. Que nem o meu. O meu site tem aqui, ó. O botão de pesquisar. Tá bom? Aqui você tem as categorias, né? Tá repetido aqui. Beleza. Eu deixaria só aqui em cima. Tiraria aqui do lado. Tags eu tiraria. Esse pesquisar, já falei, colocaria lá em cima. Ou, né? No menu. Um ou outro. Não vai pôr dois, não. E portos. Por que que eu vou pôr portos aqui? Se tem portos aqui, portos aqui, portos aqui, portos aqui. Tá poluído. Tá em excesso. Ó, caixa de captura ser um check de políticas. Olha só. Caixa de captura de e-mails. Você obrigatoriamente tem que colocar um check aqui que a pessoa, ela entende, leu e aceita suas políticas de privacidade em relação à captura de e-mails. Inclusive, na sua política de privacidade, você tem que falar sobre isso aqui. Quem é que captura, qual sistema você usa e o que você faz com esses dados. Poluição e excesso de conteúdo. Foi o que eu falei. Tem aqui, né? Os postos. Aí tem esse monte de coisa aqui na direita. Aqui tem postos recente. Aqui tem mais postos em alta. Aqui tem postos na direita. Aqui tem uns postos. Ó, vou te mostrar. Não que você deva copiar, tá bom? Mas olha a minha home. Tem uns postos aqui, um carrossel. Aqui tem mais quatro postos. E pronto. Carregue mais. A pessoa não vai ficar rolando a vida toda pra baixo. Não vai. Tá? E se ela quiser mais, ela clica aqui, ó. Mais postos. No caso aqui, tá em Ajax. Olha aí. Carrega mais postos. Tá bom? Então, eu indico isso tudo limpinho, sem poluição. Porque você pode pensar, Mezaki, mas o que tem a ver? Tem a ver que polui. É ruim de ver. O que eu tô olhando aqui, eu não tô gostando. Por quê? Porque tá poluído. Tá quase que desorganizado. Eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver falando dos cards aqui. Tá bom? Então, o que você faria, Mezaki? Eu tiraria... Se eu deixasse assim em alta, eu tiraria da direita aqui e tiraria aqui de baixo. Tá bom? Deixava só em alta. E os postos. Pronto. O rodapé é com leal desorganizado. O rodapé tá zoado. Tá bom? O rodapé tem aqui as suas redes sociais, quase invisível, minúsculo. Aí tem aqui na direita o menu. O menu secundário do rodapé. Aí depois tem aqui postagens populares. Aí tem isso aqui, os conteúdos. E lá embaixo... Olha, tá ruim. O que eu faria? Uma linha. Eu colocaria todos os direitos reservados, como tá aqui embaixo. Até tiraria aqui, Creative Times. Eu acho que é da... Bloxai, né? Esse tema. Eu deixaria Copyright 2024 no meio. E o menuzinho em cima. Só. No máximo, essa mensagem aqui, ó. Abaixo. Que nem tá no meu, tá? É só olhar aqui, ó. Menu. Aviso legal. Isso aqui eu coloco. Não precisa colocar. Depende do como você usa. E o Copyright. É assim que eu indico as pessoas fazerem. Limpo. Porque ninguém vai dar mínima pro seu... Pro rodapé do site. Ninguém dá mínima. Tá bom? Então faça isso se você quiser ficar... Isso aqui mais organizado. Tá? Então a Home nós fechamos. É mais ou menos isso. Você resolvendo isso já vai melhorar muito. Agora vamos pros cards. O que que é os cards loops? É isso aqui, ó. Cada bloco desse aqui. Tá vendo, ó? Pega esse menor aqui, ó. Isso aqui, ó. Daqui até aqui. Isso aqui é um loop. É um card. Tem o que? Eu costumo dizer que um loop bom, ele tem isso aqui, ó. Uma imagem ilustrativa limpa, sem texto. Uma imagem ilustrativa. É mais é só pra descanso dos olhos. É só pra deixar bonito. Não tem outro objetivo a imagem. Tem que ter a categoria. Não pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Tem que ter. Tem que ter quem, né? Quem fez, no meu caso aqui, ó. Pô, Mesaquimota e a data. É obrigatório pro AdSense aqui, é obrigatório. Tá bom? Tem que ter a categoria, como eu falei. Tem que ter o título. O título tem que ser bem legível. Tá bom? Não pode estar embolado. E o texto tem que variar entre 50 e 75 caracteres. Assim, menos de 50 fica muito pequeno. Mais de 75 já fica embolado. Tá bom? E o botão Leia Mais. Por que tem que ter esse botão Leia Mais? Porque o Google agora, ele tá tão fresco, que ele tá exigindo que isso fique perfeito. Esse Leia Mais, ele é meio que redundante. Porque você clica na imagem, clica no título, ou clica no Leia Mais, vai pro mesmo lugar. Vai pro artigo em si. Porém, ele exige que é pra pessoa saber exatamente o que ela vai ter quando ela clicar. Ou Leia Mais, ou seja, tá falando desse artigo. Então, a pessoa clicar, vai ler mais. Ou, tipo, saiba mais, ou conheça o artigo, ou leia tudo. Tá bom? Baseado nisso, eu olho pro seu. Olha só. Eu vejo aqui as categorias. Ok. Eu não tô falando do design. O que eu tô falando, apesar que o design importa também, né? Olha como tá bonito isso aqui. E esse aqui seu já não tá tão bonito. Design, não. Mas eu tô falando da informação. Tem que ter essas informações. Então, você colocou aqui a categoria? Ok. Tem. Você colocou aqui o título? Tá legível. Tá muito grande. Ah, tá muito grande. Se eu vir aqui no invitexto, eu acho que vai dar 100... Ah, não tô acreditando nisso, não. 182 caracteres? Isso aqui não é um título. Isso aqui é praticamente um... Pra ter ideia, a meta de descrição tem 140 caracteres. Olha, isso aqui. E ela é maior do que o título. Rapaz, eu vou te contar, viu? Eu diminuirei. Esse aqui, ó, tá mais ou menos no padrão. Ainda tá um pouco grande. Ó, tá com 70. Tá no padrão. Tá vendo? Então, procure melhorar essa questão. Aqui nós temos a imagem. Imagem super poluída. Já não basta a imagem ser um monte de texto. Ah, mas o meu fala de dev. Eu tô falando de desenvolvimento. Tem código, programação. Não precisa colocar a imagem com código de programação. Não precisa. O que eu colocaria aqui, ó. Warning, request, uma pessoa assim, apavorada olhando pro computador. Você pode vir aqui, ó, no meu site. Vem aqui, free pick, tá? Vem aqui, ferramentas, tá? Meza aqui, moto, ferramentas. Design. Ah, design não. É... Mídias. Aí vem aqui no free pick e coloca pessoa apavorada. Opa. No PC. Sei lá, no computador, né? Eu tô digitando rápido aqui só pra você saber. Olha aqui, ó. Tipo, pronto. Ah, queria um homem. Ou programador. Programador. Vai ter uma pessoa. Aí, ó. Pronto. Só que essa aqui não. Tem texto. Mais ou menos isso aqui, ó. Pelo menos o texto tá de fundo, né? Não atrapalhar tanto. Uma pessoa desesperada. Programador desesperado. E essa imagem que você pode utilizar. Então, olha aqui. Pronto. Pega a imagem limpa assim. Não faz isso aqui não. Tá bom? Coloca sempre imagem. E você, não basta, ó. O que você fez? A imagem é cheia de texto. E aí você coloca um bloco sobreposto. E você coloca o título de novo. O título não já tá aqui? Por que você tá colocando aqui de novo? O título não tá aqui? Pra que você tá colocando aqui de novo? Imagem, ela é ilustrativa. Ela não é pra informar. Tá bom? Então, eu colocaria a imagem limpa. Eu falei muito, né? Vamos lá. O título, já falei. E o botão leia mais? Não tem. Inclusive, eu falei aqui, ó. Imagem, contexto, não pode. Compartilhamento excessivo. E falta botão leia mais. Exatamente isso. Ó, compartilhamento em cada um, né? Foi o que eu falei. E não tem o botão leia mais. Mas, ok. O que importa também é isso aqui, ó. O autor e a data. Obrigatório, tem que ter. Como eu mostrei aqui no exemplo. Tá bom? Então, aqui, ó. O card tá ok. A home já foi, né? Páginas obrigatórias. Contato sobre políticas e termos. Vamos lá. Vamos descer. É... Contato. Contato. Muito larga. Ok. Ou seja, tá muito larga. Tá embolando. Tá vendo aqui, ó. O texto aqui embolando na imagem que você colocou. Deixa ela curta. Se você estiver utilizando o Boksai, o que eu tenho quase certeza que sim, deixa aquele template que é no meio, assim, tá? Mais ou menos que nem o meu aqui, ó. Contato. Olha aí. No meio, ó. Tem um textinho fininho, tá? Tem aqui um formulário bacana, tá bom? Tem que até colocar o recapit. Eu tirei. Beleza? E o botão enviar. Simples assim. E tem que ter, tá bom? O e-mail. Se eu tenho, então, ele tá ok. Vamos ver aqui, ó. Ó, tem um contato e tem um e-mail. Importante e obrigatório. E tem até umas redes sociais aqui. Acho necessário compartilhamento aqui. Compartilhamento aqui. Eu sei se tá usando aquele plugin Edis, né? Alguma coisa assim. Cara, tá exagerado, tá? O próprio Bloxai já tem compartilhamento. Inclusive, agora nós vamos ver que tá duplicado no seu site. E aí, repete aqui, né? Repete o footer. Mas eu já falei sobre eles. Página sobre. Vamos lá. Página sobre. Vocês já viram ali, né? Também é o mesmo problema, é claro. Porque é um template. O seu tema, você utilizou o template para as páginas. O template largo. Se fosse você utilizar o template centralizado, fininho, como eu já falei. Beleza? Uma coisa que eu achei interessante, que eu tenho que te dar os parabéns. Você colocou a foto, falou quem é você e o que você faz e qual o seu objetivo aqui com o seu blog. O que eu não gosto é esse monte de título e subtítulo, tá? Ó. Não gosto disso. Se fosse você, colocava sobre nós. Inclusive, tem que ser H1. Ó, H1. Nossa missão tem que ser H2. Ok. Né? Faz aqui o sobre, ó. Vamos lá no sobre. Ó. Sobre nós. Nossa equipe e tal. Público e objetivo. Tá vendo? Mais fininho. Fica muito mais gostoso de ler. Página de termos. O mesmo problema, né? É lógico. Como eu disse, é o tema. Termos de uso. Só que, olha o excesso de HTML aqui, tá? E aqui tem um problema sério. Deixa eu ver se é nessa. Muito larga e muito poluída. E 2H1. Olha o problema sério que você tá arrumando aqui. Uma página, obrigatoriamente. Isso aqui não é, tipo, ah, pode ser, pode variar. Não. Obrigatoriamente, só pode ter um H1. Que é o quê? O título principal da página. Então, termos de uso é o principal. Né? Quando eu inspeciono, eu vejo que é um H1. Ok. Aí eu vou aqui no 2. O que acontece? No introdução, H1 também. Aqui no 2, aqui, ó. H2. Aí o outro, H3. Tá? Tá errado. Tinha que ser o quê? Termos de uso. Não ter introdução. Só o texto mesmo. Conteúdo. O uso do conteúdo não ter. Ter só aqui, ó. Propriedade de teletrofetal e negrito. Tá? Tira essas tags. H1, H2, H3. Tira tudo. H1 não tem jeito, né? H1 tem que deixar. Mas põe tudo negrito. Tá? Deixa eu ver como é que tá meus termos aqui. Ó. O uso do site. Tá? Tá bonitinho, ó. Tá bacana. Beleza? Quando você deixa fininho no meio, já muda tudo. Agora, ó. Excesso. Tá bom? Perfeito. Última atualização. Ok. Bacana. Aí tem compartilhamento e compartilhamento. Políticas. Hum. Políticas de privacidade. Vamos lá. Eu não vou ler todo o texto que tá aqui nas políticas. Tá? É claro que não. Mas tem que ter obrigatoriamente o link pro... Hum. Pro Google Adsense. Políticas do Google Adsense. Ó. Tá aqui, ó. Com o Google Adsense, você linka pro política do Google Adsense. Faça isso. Tá bom? É obrigatório. O Google tá exigindo isso. E ela também. Tá muito larga, é claro. Por causa do tema. E H3 ao invés de H2. Olha só. Vamos supor. Você quer deixar H2? Os Hs, né? As tags HTMLs. Ok. Primeiro tem que ser H1. Obrigatoriamente. Aí o segundo tem que ser o quê? H2. Aí tá H3. Ó. Aí o outro aqui tem que ser H4, então, né? Não. H3. H3. Cadê o H2? Estrutura HTML tá errada. Tá bom? Isso aqui dá problema também. Agora vamos pro artigo em si. Vamos lá na home. E vamos entrar no primeiro artigo. Bom, olha só a dor de cabeça que você me arrumou aqui. Vamos lá. O artigo. A imagem atrapalha o título. Olha essa imagem. Por ter texto atrás, por ter texto, muito texto, ela atrapalha a leitura do texto principal. Eu não consigo ler. Eu olho pra cá, me confunde, dói minha cabeça. Isso é ruim pro usuário. O Google preza pra experiência do usuário. Tá bom? Então, tira essa imagem de fundo ou troca a imagem. Se você colocar a imagenzinha que eu te falei aqui, ó, vai ficar muito, muito boa essa aqui. Tá bom? Poxa. Né? Fica a dica. Aí aqui tem o índice. Eu tenho aqui um padrão também pra artigos, ó. Né? Aqui tá o logo. Aí tem a imagem ilustrativa. Tá vendo? A imagem limpinha. Aqui tem que ter breadcrumb, tem que ter o título, tem que ter uma breve descrição que é o resumo ou recept do post e tem que ter quem escreveu e a data, obrigatoriamente. Vamos ver se o seu tem. Tem o título, tem a imagem, só que a imagem tá ruim. Tem quem escreveu. Ó, quando eu passo o mouse, ó, o hover. Muito ruim, tá? Tem que cuidar. A data e aqui as categorias. Bacana. Aqui tem o índice. Legal. Aí vem um pouco o texto, né? A imagem aqui dentro, não tem problema. Pode ser assim. Só não pode ser imagem ilustrativa do post, tá? Aí tem H2 aí. Aqui deve ser um H3. Vamos ver? É um H3. Aqui tem que ser um H2. H2, ok. Aqui também tem que ser um H2. Eu não coloco introdução, não, tá? Introdução é o começo. Então, não precisa escrever introdução, tá? E outra, ó. Olha o tamanho desse parágrafo. Tenta quebrar ele, tá bom? Vem aqui, é esse erro e dá um Enter. Bem aqui, ó. Dá um Enter, ok? Porque fica mais legal. Ó, é interessante aqui, ó. Antes do índice, tem pelo menos três parágrafos. O índice, ele vem antes do primeiro H2. Nesse caso aqui, se você remover isso aqui, vai ficar show, porque esse índice, ele vai descer pra cá, o que é o correto. Tá certo? Então, tem que ter o quê? Depois do título, como você pode ver aqui no meu padrão, tem um, dois parágrafos. Olha só. Um, dois parágrafos. E aqui, não. Já começa o índice. Sugiro você colocar os parágrafos primeiro, tá? Ah, mas o índice pode ser primeiro? Pode. Não é uma regra. Mas eu tô falando que é gostoso de se ver. Tá bom? É questão de layout. Aí, aqui tem um H2. Aí, tem aqui o seu post. Tá bem legal. Isso aqui, pra pessoa copiar. Muito legal. Só que, ó. Tem um H3 ou um H2 aqui. E o que acontece? Aí, tem um parágrafo. Coloque, pelo menos, dois, três parágrafos, tá? Ou dá um Enter. É bem aqui no esse, ó. No essa aqui, ó. Tá? Aqui também, mesma coisa. Bom. Tá bem. Tá bem formatado. Tem negrito. Tem itálico. Tem um link pra fora. Não tem link pra dentro. Não achei link pra dentro, ó. Docs, Doc. Aqui é DevilPSMind. Alguma coisinha. Tem que ter link pra dentro, tá? Você não colocou. Ah, colocou aqui. Pra categoria. Ok. Padrão. Aí, aqui, você tem todas as redes sociais. Quem escreveu. Legal. Né? Aí, tem post anterior. Aí, tem compartilhamento. Aqui, também. Aí, aqui que tá legal, né? Compartilhamento na esquerda. Compartilhamento aqui. E compartilhamento do bloco. Bloco design. Se eu fosse assistir, eu deixava só do tema. Olha como é bonito, cara. Eu não sei por que você instalou esse plugin, não. E aqui as tags, tá? Indefere. Tanto faz as tags. E aqui, os post relacionados. Bacana. Deixa um comentário. Show. Eu tiraria esse... Em alto aqui, tá? Ninguém. Dificilmente a pessoa chega aqui. Quanto mais rolar aqui pra baixo. E ver o que tem aqui embaixo, tá? Deixa o menos poluído possível. Se você entrar aqui no artigo. Do meu. Ó, o padrão. Ah, mas aqui, então, vou fazer assim. Vou clopiar você. Não é isso que eu quero. Não é o que eu tô falando. Não importa o design. Importa a informação. Uma imagem limpa. Tem que ter breadcrumb. Tem que ter o título bem legível. 50, 75. Tem que ter quem escreveu e a data. Tá bom? E já começar, ó. Três parágrafos gostosinho, bonitinho. Aí entra aqui. Aí vem pro post. Olha só. Que maravilha. Tá? Esse aqui é porque é um post de notícia. Então, ele é pequenininho. Mas esse aqui, por exemplo. Ó, mesma coisa. Tá? Aí entra aqui. Aí tem, ó. Ó o sumário. É onde tá? Não tá no início. Primeiro vem uns... A introdução, né? Depois vem aqui o sumário. E aí, então, decorre, tá? E tem que ter relacionados. Não precisa ser no meio do post. Eu coloco no meio porque eu acho mais eficiente. Mas pode ser aqui no final, que nem eu coloquei. E depois tem o quê? Nada. Nada. Não tem esse monte de coisa aqui. Esse aqui só sobrecarrega seu site. Tá certo? Excesso de redes sociais. Excesso de compartilhadores. Poluição do post. Vamos pra categoria? O que acontece? Eu falei... Você falou que mudou, né? E o... Bacana. Categoria, você vem aqui. Por exemplo, a AWS. Aí tem aqui uma descrição. Só que não deixa o lag de jeito, não. Lá no blog site tem a opção de você deixar ele no centro. Menorzinho, tá? Olha aqui, ó. Eu dou exemplo com o meu, tá? Eu falo o que eu faço. Olha aí. Redes sociais e a descrição aqui. Beleza? Então tá ok. No mobile. Vamos ver o mobile. Vamos aqui pra home. E vamos dar um F12. Vamos ver aqui no mobile. E vamos atualizar, né? Atualizar. Olha só. Tá vendo esse DevOps Mind? Olha o texto. Tá enorme, cara. Sua logo, ela tá enorme. O que que eu vi aqui, ó? No mobile. A logo muito grande. Só isso que eu pontuei. Por quê? Porque o resto aqui, ó. Tá funcionando tudo, belezinha. Tá rodando. O resto eu já falei. Que é o card, esse monte de compartilhador. Esse monte de coisa, né? E muita coisa na página. Então a questão maior mesmo é essa logo. E você clica aqui. Você tem um novo menu, né? Só que é o início. E como ele tá clicado, ele fica desse jeito aqui. E você tem um novo menu, né? Interessante. Ficou bem show de bola mesmo. E aí o devs. Vamos passar ele aqui. Eu passei, tá? Pra não demorar muito. Eu passei a página home. Eu passei três posts. Ó. Três posts, tá? Porque eu sempre passo assim. Eu não fiquei passando, não. Passei uma vez. Eu vou repetir aqui com vocês. Mas eu passei uma vez. Tá certo? Ó. No primeiro, a página home. Que é a página inicial. Ele sempre vai olhar na forma mobile, tá? Como é que ela tá? Tá vendo que não tá mostrando nada? Ou seja, ele não reconheceu a tela. Esse aqui é meio que lazy, né? Ele fica atrasando pra poder carregar rápido. Mas não é muito bom pra experiência do usuário. Mas não vai ter muita influência. Porque esse aqui é o cache. O próprio Lightspeed. Se você estiver utilizando, ele manda pra essa página aqui. Que não tem nada, praticamente, pra ganhar nota máxima aqui. Mas vamos lá o que ele me disse, né? Normalmente tem três no desempenho. Ok. O desempenho tá muito bom. Não precisa se preocupar. Ele fala aqui, ó. Utilize imagens que sejam web ou avif. Assim como eu coloquei aqui, ó. Imagem deve ser web ou avif. Não é o que eu tô dizendo, não. É o Google, ó. Tá certo? Eu sempre indico você utilizar o webp ou avif. Assim como ele também tá fazendo aqui. Tá? E já vai melhorar bastante. Defina o tamanho adequado. Isso aqui depende do tema, né? Mas lá no Blocks Eye, quando você vai lá no card, tem uma setinha. Você clica na setinha. Aí tem lá as opções de tamanhos. Tá? Coloca um tamanho menor que vai sumir isso aqui. O resto... Ah! Imagem maior foi carregada lentamente. Laysload. Não pode ter Laysload na primeira dobra. O que que é isso? Esse primeira dobra é o quê? Tudo que você tá vendo aqui. Então essa imagem e esse logo não pode carregar de Laysload. Tá? Ele tem que carregar instantaneamente. Tá bom? Esses foram os detalhes que eu absorvi aqui e não carregar Laysload foi o que eu falei. Aí a próxima é de um artigo, né? Aí já ficou um pouco pior aqui, porque tem muitas coisas, né? Mas dá pra você resolver com o que eu resolvi. O que eu falei agorinha. Tá? Reduzir CSS não usado, tanto faz. Reduzir a resposta do servidor. Isso aqui é muito difícil, né? Porque depende muito. E aqui a imagem maior foi carregada lentamente. Foi o Laysload que eu falei. Imagem formato web PAVIF e evitar DOM. Isso aqui é do próprio tema, né? Não dá pra gente mexer muito. E aqui o atraso, né? O thread principal teve os atrasos aí. Ele tá pontuando aqui os atrasos. Tá certo? Não tem muito o que fazer. Realmente não tá ruim. Tá muito bom. Agora, uma questão que eu quero que você... Esse aqui ficou até 99, né? Atente. É isso aqui, ó. Por exemplo, acessibilidade. As cores do primeiro plano não estão muito boas. O que ele tá dizendo? Não dá pra entender direito. Ou tá pequena. Ou não tá destacado o suficiente. Eu sei que pra mim, eu tô olhando aqui. Tá bacana. Eu vou entrar aqui num artigo. Ó. Carregou. Aí, ó. Tá vendo? Atrapalha muito esse índice aqui no começo. Ainda mais assim, ó. Com esse espação todo aqui, tá? Não sei qual plugin você tá utilizando, não. Mas olha só. Tamanho desse parágrafo. Mas não é isso que eu quero, não. Vamos lá pro link. Link, link. Ó. Tá vendo aqui, ó. Ele não tá legível. Faz o seguinte. Coloque os links como negrito. Colocando ele como negrito, já vai resolver esse problema. Tá bom? Aqui ele fala de tudo isso. Inclusive, aqui, ó. Ó. Também tem, ó. Link. Que não... Link não. O texto não tá bem definido. Ou você deixa o fundo mais escuro. E o texto mais claro. Ou deixa negrito. Que ele vai também dar uma levantada, né? Aqui a mesma coisa. Ó. Inclusive no botão publicar comentário. Também deixa negrito. Ah, mas aqui não sei como é que faz isso. É o tema, né? Eu faço tudo com o Elementor Pro. Então eu identifico tudo e resolvo. Aí aqui as áreas de toque não tem um tamanho espaço suficiente. Tá vendo aqui, ó. Lá no começo. Aqui, ó. Lá no comecinho. Aqui, tá vendo? Não dá pra clicar direito. Por quê? Não tem espaço suficiente. Ele tá muito grudado um no outro. Tá certo? E aqui, exibe imagem de baixa resolução. Eu não sei que imagem que ele tá falando. Ele mostra aqui. Não dá pra ver nada. Tá certo? Do mais, tá tudo certo. Agora eu vou passar de novo. A Home. Com certeza vai ficar melhor. Eu só não passei de novo. Ó. Home. Vou passar esse aqui também. E essa aqui também. E essa aqui também. Enquanto carrega, vem aqui, ó. Hostg.com.br barra mesak moto. O que acontece? Essa aqui é a hostg. Hospedade site. Eu utilizo a cloud. Tá funcionando muito bem pra mim. É bem rápido. É bem veloz. Tem a SSL grátis. Olha só. Aqui é a hostg. Já tá? Hospedade sites. Eu utilizo sempre o cloud, tá? Ó. Cloud. Se você não tá com essa bala toda, pode ir no buzz. Não tem problema. Ou se você quer começar, utiliza o single mesmo. Tá certo? Mas interessante que tem a SSL limitada. E-mail grátis. E também 200 GB de armazenamento aqui nesse plano. Até sem site. Você pode colocar nesse plano. Tá certo? Backups diários. Tá bom? E tem outras coisas. Por que que eu indico a roja e vou clicar aqui pra escolher o plano? Porque ela utiliza o Lightspeed e é muito boa, tá? Pra desempenho no WordPress. Fora que tem um suporte aceitável e também tem um melhor custo-benefício. E se você colocar aqui, ó. Tem um presente pra você. Mesac. Opa. Digita direitinho. Mesac Mota. Você vai ter aí mais desconto. Tá bom? Olha aí. Você teve mais desconto. Tá certo? Agora vamos voltar pra cá. Vamos ver. O link tá na descrição. Tá certo? Você pode vir aqui, ó. Mesac também, ó. Ferramenta tem aqui roja. Você pode copiar o cupom bem aqui e clicar aqui. Tá bom? Esse me ajuda. Ó, tá carregando. Tudo ficou melhor. 99, 91, 81 e 98. Tá certo? Bom, e sobre o conteúdo de baixo valor é aquilo que eu te falei. Tente aprofundar nos seus conteúdos. Você fala de desenvolvimento. Então não pode ter conteúdo raso. Conteúdo de 200 palavras, 300 palavras. Então aprofunde mesmo. Acrescente informação nos seus posts. Tá certo? Reformule ele de forma a ficar mais aprofundado. Conteúdo de baixo valor é isso. É um conteúdo fútil. Não é eu que tô dizendo. É o Google. Tá bom? Então pense nisso. E você que quer ter seu site analisado por mim, mande um e-mail pra mim. O e-mail tá na descrição. E coloca, analisa meu blog no assunto e descreve sobre o seu blog pra eu ficar ciente antes de fazer aqui a postagem. E é claro, quando você manda pra mim, você tá aceitando os meus critérios de avaliação. Tá bom? Então é isso. Forte abraço. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus planos. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí